Oi gente hoje eu passei o dia inteiro mexendo em placa de captura e processando os vídeos que eu fiz ontem né do God of War no caso amanhã ó quanta parte travela mas hoje infelizmente eu descobri que roubaram um dos meus e-mails eu não sei como é que foi o estado dos outros eu já tive vários e-mails e foram roubados um bocado foi roubado eu já tive vários e-mails e um bocado foi roubado infelizmente mais um e-mail foi roubado eu certifiquei que ele foi roubado como foi acessar ele com um e-mail e senha e não bateu senha errada eu consegui recuperar graças a Deus mas eu fui vítima de piche né e meu computador não tem antivírus é o antivírus do Windows e ele tá bugado eu tenho dois HD nele o 11 e o 10 dois HD e um HD tá o 11 e no outro HD tá o 10 e que acontece o computador eu simplesmente no caso do HD 11 ele não deixa eu ser o administrador do sistema não sei como isso aconteceu esse HD ele sofreu piche eu que eu acredito no caso que foi esse HD não sei se o outro HD tá comprometido mas eu fui vítima de piche porque eu perdi o e-mail perdi o e-mail perdi o e-mail eu já fui vítima de celular clonado eu acredito que está clonado porque o celular simplesmente contra a minha vontade contra as configurações fazer backup de mensagem do WhatsApp me resultando eu em desativar o WhatsApp do meu celular né e outra coisa eu não sou nem o primeiro da família não a minha irmã mais velha Erika eu sou mais velha que ela Erika ela já foi vítima de piche também não sei se é o seu nome é piche no caso dela roubaram todo o dinheiro da conta bancária dela roubaram todo o dinheiro da conta bancária dela uma pessoa não gostou desse tá se chegar lá no banco não tem nada 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 um teve um celular que foi roubado clonado também dá para ver as conversas dos bandidos eu clonho esse aqui eu tô feliz não sei o que dá para ver as conversas dos bandidos eu nunca não sei se ela não é meu é ela dela eu não vou ser o destino porque é com vida pessoal de outras pessoas eu tô mencionando aqui o nome da minha irmã então o que acontece eu fiz me perdi o e-mail vítima de piche porque entraram nesse e-mail trocaram a senha aí eu consegui recuperar graças a Deus mas eu fico revoltando com essa putada de bandido e não foi o primeiro e-mail não eu já perdi o e-mail da PSN do Playstation 3 eu cheguei a ter quatro eu cheguei a ter várias contas na PSN mas as últimas quatro definitiva dois eu perdi eu tive um prejuízo que eu acredito que foi no mínimo de 150 dólares eu acredito que o prejuízo foi no mínimo de 150 dólares perdi conta do playstation eu sou vítima de piche na verdade eu fui vítima né eu espero não ser mais mas eu fui vítima de piche e como o HD principal que é o 11 é onde eu faço mais coisas eu não tenho como botar antivírus novo porque eu não posso ser o administrador eu não quero abrir mão de mandar para um concerto e de repente o local entra e rouba meus e-mail e as minhas coisas eu tenho medo eu tenho medo eu tenho esse medo quando o computador meu quebra quebra eu termino o serviço eu não quero eu não quero computador mas já quebra quebra alguns porque simplesmente hackearam fazia desligar no meu computador sendo que a temperatura tava boa era do show down show de turco sujo chat down desligamento assim que eu fiz eu mesmo eu fiquei puto outro como a última conta que eu utilizei a porcaria não ligava só ligar foi um queria aí foi putz eu sou eu vítima de cada coisa de informática celular computador eu fui vítima de cada coisa que só Deus sabe e hoje mais uma vez foi vítima de piche eu já tive meu cartão usado nas casas Bahia eu lembro que foi a fatura casas Bahia no site eu acho acho que foi o site não tô lembrado eu sei o que foi o nome casas Bahia se eu me lembro porque me lembro já teve alguma coisa automotivo Mercado Livre alguma coisa automotivo automotivo e foi de São Paulo parece eu não tô lembrado não eu não tô lembrado não porque mercado livre fica em São Paulo eu acho eu sei que já fiz vítima de tanta coisa informática que eu nem sei dizer aí eu tô com esse último computador aqui desde 2019 eu acho graças a Deus ele é top ele é o computador mais caro que eu comprei na vida custou oito mil reais e gastei um dinheiro não tinha que ir lá no banco para sacar o dinheiro saca de cinco quatro mil e passar o resto se foi foi assim que eu sou até bem lembrado que aconteceu esse contudo é bom mas ele tá eu não posso nem ser o administrador Windows 11 na HD que tá não entendendo esse HD nele eu não posso nem ser o administrador quer dizer ele tá hackeado tá hackeado e hoje eu constatei que eu fiz muito de piste de novo de novo eu já perdi as contas meu primeiro e-mail que eu fiz na vida eu perdi ele eu perdi ele porque eu eu tentei fazer uma estratégia para caso o cara veja a senha ele errar aí eu perdi eu perdi os e-mails perdi eu já perdi uma porrada de e-mail aí eu tô trabalhando com os meus e-mails definitivos redefinir algumas coisas eu nem sei se meu Facebook que eu nem entro mais como é que eu faço para recuperar ele se eu perder a senha dele porque o telefone cadastrado é o antigo e esse telefone meu porque eu tenho um ano que é dele e o telefone que eu tenho não uso mais eu só eu não uso mais só para um extremo caso mesmo como foi hoje que eu usei para recuperar a senha né do putz grila gente é lamentável esse ritmo de piste eu já passei o dia colocando um vídeo do gol de fórum lá são exatamente 9h52 da noite e putz grila viu cara foi vítima de piste é o nome que se dá quem entra no seu canal e pega seus dados já já perdi PSA tipo de 200 a 150 dólares mas eu comprei tudo na época que o dólar era dois reais e agora essa minha conta meu cartão de crédito mas eu liguei para operadora a minha perruco meio coa senha coa senha coa senha coa senha coa senha eu acho que fui vítima de uma quadrilha eu não sei se eu cheguei a dizer assim porque faz um tempo não dá para lembrar coa senha coa senha coa senha coa senha se eu tiver bem lembrado pelo amor de deus então putz grila eu fui vítima de piste mas uma vez hoje eu vou acessar em metal eu baixei um programa porque chegou a placa de capuro nova deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês espera aí espera aí eu sou duas placas de captura que eu uso agora para fazer meus vídeos essa é para o playstation 5 essa azulzinha é para o playstation 5 e essa preta que vocês viram o negócio preto é para os outros os outros eu tô usando duas né tô usando duas e aí aí eu baixei usar uns programas para usar ela porque eu não sabia que o editor que eu uso ajuda não o programa captura imagem usa para gravar em 4k dá para gravar em 4k nada que se deu para ver né 4k escrito né eu vi 4k escrito aqui pela câmera aí eu baixei quando fui botar um e-mail sem para se cadastrar esse e-mail não existe esse e-mail está errado quer dizer mais uma vez vítima de piste eu sou infelizmente vítima de piste dá uma raiva gente dá uma raiva legal ser vítima de piste eu já sei eu só tinha claro que eu só tive prejuízo com esse negócio de piste eu perdi 200 de 150 a 200 dólares de jogo ter recomprar mas desistir porque porque o meu cartão de crédito eu tenho três cartão de crédito o da conta que eu não posso dar de jeito nenhum porque eu já tive um aplicativo do banco do brasil só que ele bugou muitos anos atrás muitos anos atrás eu tive um aplicativo de dinheiro dinheiro agora eu meu dinheiro agora só eu sei nem meu pai nem minha mãe sabe nem ninguém sabe quanto é que eu tenho na conta bancária só eu sei e não anota em canto nenhum porque eu já fui eu já eu já bugou o programa do Brasil eu não boto já tive já tive o programa no computador quando eu morava na aldeota em Fortaleza eu me lembro que que eu já baixei o programa do Brasil e lá mostrava lá nesse aqui de sala tá mas ultimamente só rolou foguete geral né aí você putz eu já sofri muito com esse negócio de piste e mais uma vez eu não posso fazer nada vítima de bandido tô pagando pelos pecados que os bandidos estão cometendo bandido mesmo dá uma raiva danada e roubar o meu negócio eu tô na mão de Deus na palavra eu tô na mão de Deus eu tô na mão de Deus porque o YouTube tá conectando né isso que tá acontecendo do YouTube ele 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 obviamente não loga porque quando eu clico no Chrome que eu uso no HD que eu uso no HD 11 ele 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 entra automáticamente no YouTube tá etc e e e assim vai né e assim vai né aí o meu YouTube tá inteiro eu tô na mão de Deus o meu YouTube minhas contas da PSD que eu passei a comprar um jogo digital e outra coisa se você usar o seu cartão de crédito na conta na conta e você pedir o dinheiro de volta ao Sony bando sua conta do sistema dela por causa do prejuízo que deu pra ela porque esse negócio de comprar e manda dizer a operadora é casas baís meu celular meu cartão foi usado nas casas vai sabe que eu nunca já entrei raríssimos momentos raríssimos mesmo se entre for uma vez ou duas para ver o que que tem lá mas eu não eu não eu não eu nunca comprei nada das casas nem internet nem loja eu só comprei salaiva comprei Magazine Luiza e Americano no Brasil no exterior comprei CD na CD Universe do que era boa mesmo vendia jogos e tal e comprei na Starland esses são os os únicos cinco sites e Mercado Livre no Brasil que eu gasto meu dinheiro com cartão botando aqui né né pois é aí tem a situação minha família inscrita como membro do meu canal para aumentar meu dinheiro né aumentar o dinheiro a minha família é inscrita no meu canal todos os membros tudo mesmo não tem umas contas aí que são um membro do meu canal e sempre me dá uns dólares a mais né que me ajuda bastante dicas de passagem aí pois é diferente hoje eu fui vítima de picha e tô aqui com raiva porque dá uma raiva dela ser vítima de bandido é uma coisa que indigna mesmo gente é indigna mesmo dá uma raiva disso não dá uma raiva só quem só quem sabe é que 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 é que 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 é a pele que tá meu irmão eu fico imaginando o carro da minha irmã chega lá no banco do Brasil que é o que é onde está a conta dela e e o banco diz tem de ser a raiva a pessoa foguete desse olha só minha cena do banco do Brasil não tá minha cabeça eu tenho assim eu tenho uma conta na Caixa também, na principal Banco do Brasil. Eu nem sei por que tem conta na Caixa, mas tem uma conta lá. Tem um dinheiro lá pra render e eu nem sei mais o que tá acontecendo com essa conta. Mas sei que eu tenho uma conta na Caixa. Mas a minha conta principal é a Banca do Brasil. Eu não confio no Banco Privado, porque se falir, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Perde dinheiro, não sei. O governo, eu não sei. Aí, por isso que minhas contas são estatais. bancos estatais, porque se o banco quebra, o governo socorre. Embora nos Estados Unidos também seja o Covid já socorreu, vai dar as contas. Crise imobiliária, crise imobiliária, no tempo do como é que é o nome dele? Como foi aquele presidente do 11 de setembro? Bush. Presidente Bush. Presidente Bush, no final do segundo mandato dele, mandato dele, ele fez esse problema das crises imobiliárias e o banco quebrou. E agora? Cadê meu dinheiro? Por isso que eu mandei minhas contas em banco público. E vai ter esse tipo de cadê meu dinheiro. Agora, as senhas principais da minha vida, quer dizer, se de banco que eu acho que está anotado no computador, tem uma parte do meu computador que está anotado. E tem um backup em uma HD. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, peraí, entrou alguém aqui, entrou alguém aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, 12 HDs. Eu estou no décimo. Eu tenho um de 4TB, esperando ser usado, pronto para ser usado, e o de 8TB. Espero para ser usado também, mas é usado por dentro de 4. Pois é, eu vou ficando por aqui fazendo um vídeo de phishing. Eu não vou dizer e-mail, porque não dá para fazer e-mail. Não vou dizer e-mail, mas foi e-mail de, meio de, foi um pouco extra que eu tenho. Eu já perdi vários e-mails, dois minutinhos, dois minutinhos só. Eu já perdi vários e-mails, vários e-mails, por conta desse problema de phishing. E a situação está, eu estou entregue na mão, de Deus, literalmente. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.